Música Vamos um grandão agora Agora tá feio Tava de cabeça pra baixar a câmera Tô indo ali, mano Música 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 Numa pista ali, no anel viário Que nós chamamos assim, em Minas Gerais Que tá abandonada Há mais ou menos 10 anos, porque eu tinha Uns 20 anos Eu ia pra lá empinar Agora tem 30, o 30 tá abandonado Ainda Então você que é do Thiago do Grau Oficial Que espera o Grau, hoje vai ter Vou treinar lá Grau, então já fica com esse som aí E é nóis, família Música 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 E esse lugar aqui É bem afastado da cidade Pode ver que aqui não tem nem asfalto Eles tão construindo isso aí Tem um tempo Mas queria falar pra vocês aí Que o Thiago do Grau Oficial Também é o Willing E nós vamos fazer aí Um treinamento profissional Com segurança De capacete Longe de pessoas e pedestres Né? É nóis Tá chegando Tá chegando Música Nossa, ventana, hein? E aí, família Tá ventando pra caralho Mas vamos aí Nossa, ventana é demais Música Tô falando Vamos tentar dar aquela cortadinha Primeira Jogou segunda Sustentou Cuidado O freio tá muito Tem que tá de olho lá, ó Porque pode brotar uma viadura Qualquer instante, tá ligado? Vamos lá Eu tô tentando aprender a cortar Tá ligado? Vou vir tentar cortar Na embrenagem E fazer Né, 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 né Tá ligado? Ah, que Deus me abençoe O rolê Tá fiscando, tá gravando Eu tô tentando vir Eu tô tentando vir cortar Ou até dar uma arrastadinha Ou até dar uma arrastadinha Na churrasqueira Tchê, calma, 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 calma Tchê, calma, calma, calma Papai no ar tá chegando Tchê, calma, calma Deus me livre Socorro Tchê, calma, 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 calma As mais gata Não se agradavam Com o barulho das moedas Hoje na sacada As notas Elas gostam Nas ideias A meia Tá cantalinha O rolê também se fala Mas com a F-800 Eu comi as mais cavalo Mas com a F-800 Eu comi as mais cavalo Pede pro Papai Noel O foguetão de Natal Fica rico esse ano Pra acordar no litoral Pede pro Papai Noel Pede pro Papai Pede pro Papai Ho, ho, ho Você é louco, zariho, zariho Vai dentro Zera, zera Vai, vai, vai Ai, Tiara Pede pro Papai Noel